Sejam muito bem-vindos para outro vídeo de Dragon Ball aqui no meu canal, vídeo de hoje eu vou comentar sobre o capítulo 65 do mangá de RBS que lançou hoje, fresquinho, um capítulo um tanto quanto controverso né, porque desde semana passada, praticamente, esse capítulo tava dando o que falar por conta das ações do nosso querido senhor Goku, e por conta dessa ação polêmica que ele cometeu nesse capítulo, ah, ele se arrependeu e muito. E tá, esse capítulo praticamente começa com o Goku roubando a semente dos deuses do Kuririn, é hilário, porque o pobre do Kuririn tá vendo o Moura batido e tá falando o seguinte, ah Goku, tu é incrível, você acabou com esse diabo, finalmente, só para o Goku ir lá ó, pega as sementes dos deuses do cara, então o Goku faz o movimento polêmico né, ele acaba dando uma semente dos deuses para o Moura, sendo que o Goku tá assim, olha, eu vou te dar isso, tu vai ficar bom, por favor, tu vai voltar pra patrulha galáctica de boas né, pra cadeia. Claro né, que o Moura tá assim, sim, vou voltar pra cadeia de boas, então o Moura acaba comendo uma semente, inclusive o próprio Moura tá surpreso com a capacidade de cura da semente velho, a semente até fez com que o braço do Moura crescesse de volta e ele tá assim, olha, essa semente é melhor do que a habilidade regenerativa do set 3, incrível. E o Goku tá assim, ok, você vai cumprir a sua promessa, tu vai com o Jako de boas e óbvio né, o Moura se prepara pra atacar o Goku, sendo que o nosso querido Kakaroto tá utilizando o modo do Shitsupero completo ainda, e quando o Moura ataca o Goku, o Goku nem se esquiva velho, literalmente o Moura quebra o seu braço, que ele acabou de recuperar agora a pouco, ele quebra o seu braço bem no peitoral do Goku, que coisa ok. Também nesse momento mais ou menos que geral tá mandando o Goku matar o Moura de vez, o Jako tá mandando, o Izzy nesse capítulo até manda o Goku finalizar logo o Moura, e então o nosso querido Moura faz o impossível ser possível. Cês lembram que alguns capítulos atrás o Moura tava enfrentando o Merus, correto? E teve um momento da luta, em que parecia que o Moura conseguiu pegar no pescoço do Merus, eu achava que o Merus cortou o braço do Moura antes, só que não, deu tempo do Moura pegar no cangote do Merus, e cês sabem né, quando o Moura pega no cangote de alguém, ele é capaz de copiar a força de movimento, as técnicas da pessoa que ele pega no cangote, e esse braço decepado pelo Merus sobreviveu. E quando o Moura vê esse braço, já ó, vem um flashback na cabeça dele, e literalmente o Moura pega esse braço dissipado dele de volta, coloca no seu braço novamente, e tá lá ó, a carinha do Merus velho, e geral tá assim, what? E por conta disso, o Moura tem o poder de um anjo, não tô zoando, o cara ficou absurdamente forte, ao ponto em que, ele conseguiu utilizar o Shinto Superior contra o Goku, e foi bem legal, porque a gente viu o Goku também com o Shinto, enfrentando esse Moura com o Shinto, ou seja, uma batalha no nível dos anjos, embora o Merus, pelo que eu entendi, era um anjo em treinamento, eu não acho que ele esteja no nível do Ys e da Vados, quem sabe né, ele é mais forte do que o Bios e os outros de destruição, o Merus claro, Mas de qualquer forma, uma batalha no nível dos anjos foi muito bacana, e é legal que ao utilizar o poder do Merus, o Moura também ganhou uma nova aparência, foi muito legal velho, a luta dele versus o Goku ao redor do mundo, um tentando acertar o outro e falhando, mas, dava pra ver que o Moura tava sim, é, levando a vantagem até certo ponto, Porque como eu falei, o Moura tá usando o poder de um anjo correto, chega em um certo ponto da luta, em que o corpo do Moura não tava suportando tanto poder, até o próprio Whis comenta sobre isso, e o Moura tá tipo, ficando mais e mais grandão, me lembrou, do momento em que o céu tava ficando lá gigantão contra o Gohan Super Saiyan 2, referência clássica, Já que o Moura tava ficando todo zoado, o Goku, agora sim, ele ganhou a vantagem, tava dando uma pimbainha no Moura, e mais uma vez o Goku falou, pô cara, vai embora desse planeta, tá acabado, e ele até fala que, ah, se você continuar usando esse poder do Merus mais e mais, teu corpo não vai aguentar e tu vai se explodir, cara, e aí, como é que vai ficar? E o Moura tá assim, eu preciso achar algo que suporte esse poder angelical, meu Deus E então o Moura faz o impossível, de novo, ele acaba se fundindo com a Terra, e esse bagulho de fusão com a Terra, geral já tava sabendo há dias atrás, não é possível, e cara, pelo que eu entendi, o Goku tá numa sinuca de bico, porque se ele atacar o Moura, se ele destruir o Moura, a Terra vai junto, e pelo que eu entendi, o Moura ainda tá com o poder do Merus, ou seja, é muito poder para conter, né, e eventualmente o Moura vai se explodir com a Terra junto, ou seja, Goku, parabéns, uma salva de palmas, para o nosso querido protagonista, e o bizarro é que dessa vez o Goku não vai poder meter uma igual ele fez com o céu, não, 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 porque o Moura tá juntinho com a Terra, nem ferrando que o Goku vai ter poder suficiente para mover o Moura, e a Terra vai junto, velho, esse é o problema, a Terra vai junto Então assim, o Goku vai ter que rebolar para resolver essa situação, eu duvido que o Izzy ou o Bills vão se intrometendo nessa parada toda, é Goku, tu fez isso com o vilão no passado e não deu certo essa vez de novo, literalmente, pensando agora, a única pessoa que pode salvar a Pátria é o Vegeta, cara, por conta da nova habilidade que ele aprendeu, que é a fissão espiritual, onde ele é capaz de separar coisas que se fundem, e como o Moura se fundiu com a Terra, cês tão me entendendo, né, Vegeta, o MVP será, literalmente, vamos ter que esperar os próximos capítulos, capítulo 66 vai chegar dia 20 de novembro, mês que vem, muito obrigado a todos, que assistiram o vídeo até aqui, se inscrevam no canal, deixem o like maroto, até a próxima galera, valeu! Tchau!